O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, esteve em Piuí para o lançamento da Rota do Queijo Canastra de Piuí. Eu conversei com o secretário sobre o turismo de Piuí, como poderia a Secretaria de Estado de Turismo e Cultura ajudar aqui nosso turismo. Senhor Leônidas, como o senhor pensa em ajudar o turismo aqui de Piuí? Primeiro, é preciso fazer uma reflexão, e nós fizemos essa reflexão hoje, de quem somos, dessa importância de Piuí na centralidade da Serra da Canastra. E a Secretaria de Estado está à disposição para ajudar, auxiliar nas questões técnicas de assessoria. E esse ano nós temos 125 milhões disponíveis na Lei de Incentivo à Cultura, onde a cozinha mineira pode entrar, o queijo pode entrar, as artes todas podem entrar, os editais estão abertos. Nós vamos abrir o edital de mineridade também, de 5 milhões nos próximos dias. Nós temos um edital aberto agora de cinema, no valor de 2 milhões e meio, para festivais de cinema nos municípios. Então, nós podemos auxiliar de várias formas, mas, sobretudo, o nosso repasso de recursos se dá mediante editais, de acordo com a legislação. E esse ano temos aí, juntando tudo, 150 milhões disponíveis para os municípios. Secretário, com a pandemia, como o senhor acha que Piuí deve, e toda a região, fazer para deliberar e fazer com que o turismo cresça? Nós temos agora números no governo de Minas Gerais, na Secretaria de Estado da Saúde, de que, dentro de 15 dias, a tendência é que a pandemia novamente caia vertiginosamente dessa vez, porque nós temos a vacina, nós temos uma situação já de quase imunização. Alguns países, por exemplo, a Espanha, decretou a Covid, a Ômicro, como gripe comum. Então, a tendência, nos próximos dias, graças a Deus, e, sobretudo, nos próximos meses, é que estabeleça uma certa tranquilidade na questão pandêmica. E isso vai originar, vai fazer com que as pessoas tenham vontade, novamente, de sair de casa. E, nesse momento, quando o Piuí traz um festival de cozinha da Canastra, que traz a inovação de uma rota de turismo rural, que é uma tendência, não só aqui, é uma tendência mundial, tão bem estruturada como está, que traz junto a sua cultura, que traz junto as pessoas, porque isso é fundamental, juntamente com o comércio, com o trade turístico, que assim chamamos, é uma oportunidade única. É um momento que nós chamamos no turismo de se posicionar. Nesse momento, se Piuí se posicionar fortemente como Canastra, como cidade polo da região, como cidade que tem uma rede hoteleira a oferecer e que tem mineridades tantas espalhadas pelo território, é só sucesso, eu tenho certeza disso, porque o povo vem para Minas Gerais para ver mineridades, porque senão eu posso ir para outro estado, mas vem cá para ver a gente e o que a gente tem, o que as nossas cozinhas têm. E lembrando que, quando a gente fala de cozinha da Canastra, ela vai ser agora, com a cozinha mineira, patrimônio histórico de Minas e, possivelmente, patrimônio histórico do Brasil, ou seja, insere Piuí num fenômeno que está grande no estado e para fora do estado. Durante o evento de lançamento da Roda do Queijo, o secretário de Turismo de Piuí, Tiago Santos, disse que Piuí está preparando um evento gastronômico, visando divulgar os mais variados pratos da nossa região. Ao invés de ser o primeiro festival gastronômico do município, a gente precisa fazer o primeiro festival, cozinha da Canastra, a cozinha da casa das nossas pessoas, dos nossos restaurantes, dos nossos bares, a nossa mineridade, a nossa comida mineira. O secretário bem disse que festival gastronômico tem em todo lugar, mais um festival de mineridade. E nós iremos, sim, fazer isso, usar isso a nosso favor, a favor do turismo da nossa cidade e vamos lutar aí, buscar recursos. Está protocolado já na Comissão de Cultura e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que a gente vá a Belo Horizonte apresentar o projeto desse nosso projeto, festival aí, da cozinha da Canastra. E nós vamos apresentar, vamos lutar aí para conseguir recursos para realizar e fortalecer o turismo de Piuí. A diretora de turismo de Piuí, Fernanda Silva, comentou que Piuí está avançando no turismo rural e destacou que Piuí é um dos sete municípios que produz o queijo canastra. Hoje, o segmento rural nosso, ele é um dos nossos principais segmentos e dentro dele nós desenvolvemos o nosso primeiro produto turístico que é a rota do queijo canastra de Piuí. Queijo canastra tem para todo lado, mas queijo canastra orgânico somente aqui conosco em Piuí. É um processo que ainda está em fase de certificação, né, Vinícius? Mas em fase final de certificação e acredito que logo, logo, a gente já vai poder falar com propriedade que nós temos o único queijo canastra orgânico da região. E lá na fazenda é curioso também, porque eles aproveitam o soro da fazenda para poder fazer o churro. Para Vinícius Soares, diretor da APROCAM, o momento é de união entre os empresários para o desenvolvimento do turismo sustentável. Nós estamos de porteiras abertas, né? Não de portas abertas. Nós estamos de porteiras abertas para receber e eu acho que essa é a maior forma que o produtor de queijo tem a oferecer para a gente movimentar e trabalhar o turismo na região. A gente tem que trabalhar junto nesse modelo de turismo da região oferecendo uma forma de turismo de experiência, né? Como a gente mostrou aqui, sendo alternativas para qualquer momento, mas talvez para dias que estejam, dias nublados, dias de chuva, nos quais os passeios náuticos são mais limitados, nós estamos aqui, podemos receber, né? Nós queremos ser uma alternativa, precisamos de estrutura para isso, básica, né? Que é questão de acesso, estradas, que são coisas que, às vezes, a gente tem problemas pontuais, mas estamos trabalhando.